Item de número 18, processo 48.500.0049.52.2016.63 que trata do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Porto do P100 geração de energia e P1002 geração de energia com vistas a alteração do custo variável unitário CVU das usinas termoelétricas P1001 e P1002 em decorrência da cobrança mensal do encargo hídrico emergencial EHE. O relator, o diretor Reivio Barros dos Santos, informa que para este item há dois pedidos de sustentação oral. A Porto do P100 geração de energia S.A. controlada pelo grupo EDP é titulada autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica Porto do P1001 com 720 MW de capacidade instalada e alimentada a carvão mineral nos termos da portaria MME 226-2008 e sagrou-se vencedora do relão A-5-2007 Já a P1002 geração de energia S.A. controlada pelo grupo Eneva e EON é titulada autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica Porto P1002 com 355 MW de capacidade instalada também alimentada a carvão mineral nos termos da portaria MME 209-2009 e foi vencedora do relão A-5-2008. Em 13 de outubro de 2016, as empresas Porto e P100 geração de energia S.A. e P1002 geração de energia ingressaram em conjunto com o requerimento administrativo com o período de cautelar para solicitar a revisão de custo das respectivas usinas devido à criação e cobrança de um novo encargo legal pelo governo do estado de Ceará. Em 17 de outubro de 2016, o processo foi amedistribuído. Em 18 de outubro de 2016, minha assessoria demandou à S.R.G. à Procuradoria Federal a avaliação respectivamente dos aspectos técnicos e jurídicos relacionados ao pleito. Em 6 de dezembro de 2016, as interessadas protocolaram correspondências alegando que a nota técnica emitida pela S.R.G. apresenta avaliações equivocadas ou simplistas da situação e apresentaram o documento consideração de construtiva sobre a nota técnica de 126. Razão pela qual a minha assessoria por meio de memorando 1540 de 14 de outubro de 2016 solicitou manifestação complementar da S.R.G. Em 15 de dezembro de 2016, por meio da nota técnica 153 da S.R.G. A S.R.G. apresentou suas considerações ao relatório. Convido o primeiro orador, o senhor Guilherme Penteado, representante da Eneva. Bom dia. Como já foi dito, trata-se de pleito cautelar, de ajuste do CIVO em virtude da cobrança de um encargo legal, no caso, encargo hídrico emergencial criado pelo Estado do Ceará em virtude da crise hídrica. Apenas para contextualizar, a usina de IPC1 foi vencedora do leilão em dezembro de 2007, início de operação foi em dezembro de 2012, tem potência de talagem de 720 MW e tem o CIVO de R$ 148,00 por MW de hora. Enquanto o CIVO foi vencedora do leilão do ano subsequente, de 2005 de 2008, iniciou sua operação comercial em 2013, tem potência de talagem de R$ 365,00 por MW de hora. E o CIVO foi um pouco maior de R$ 158,00 por MW de hora. O complexo do PC importou num investimento de cerca de R$ 3 bilhões. Essas usinas, desde que entraram em operação comercial, operaram de forma ininterrupta. Inclusive, essa semana, novamente, vai ser despachada na PGE, quando não por ordem de mérito. Elas evitaram uma exposição ao consumidor em torno de R$ 5 bilhões. E, juntas, elas atendem a 60% da energia consumida no Estado do Ceará e 10% da energia consumida no Nordeste. Elas possuem os menores custos de operação entre as térmicas de carvão em operação no país e dentre as menores entre todas as térmicas do Brasil. O pleito cautelar deu origem com a criação pelo Estado do Ceará do encargo emergencial hídrico a ser cobrado das indústrias termoelétricas com o período determinado de setembro de 2016 até agosto de 2017. Em virtude, exatamente, como eu já disse, para fazer face aos gastos decorrentes da situação crítica de água no Estado. Esse encargo, ele multiplicou por oito, octuplicou os custos de água das usinas, tornando absolutamente sustentável a quantidade da geração, uma vez que esse custo é muito maior do que previsto originalmente. Então, como já também foi dito, protocolamos o pleito cautelar no dia 13 de outubro, solicitando a aplicação de um novo servidor de forma a repassar o custo do EHE. A gente teve acesso anteriormente à nota técnica da SRG e da SM, a 126, e ontem à noite também a nota técnica a 153, que acho que, de certa forma, as nossas ponderações cobrem as duas notas técnicas. O primeiro ponto que a gente gostaria de falar é que, no que diz respeito, a configuração que foi criticada, no que diz respeito, que teria ocorrido uma mudança da configuração proposta na habilitação técnica no leilão e, efetivamente, é implantada quando está a construção das usinas. No caso de IP 101, o documento que foi considerado foi a habilitação de 2006, quando ela se habilitou, mas não participou do leilão. Em 2007, efetivamente, o ano que ela se salvou vencedora, a IP 101 juntou um documento, uma otorga de água doce, que era suficiente para cobrir integralmente a demanda da usina. E IP 102, por sua vez, jamais apresentou qualquer documento relativo à captação de água do mar. O que traz aí, transcrito, é exatamente o item do documento apresentado à EPE, por ocasião da habilitação técnica para a participação do leilão a menos de 5 de 2008. O outro item que foi mencionado também é que a implantação de uma usina em uma região de notória escassez hídrica deveria, necessariamente, considerar em seus custos um sistema de captação de água do mar. Para isso, para comprovar a disponibilidade hídrica da região, nós juntamos, no parecer técnico, do especialista, do Dr. Francisco das Chagas, que é da FUNCEM, que tem notória especialização no assunto, que indica que, para ter uma noção de quão grave é a crise hídrica na região, que indica que o tempo de recorrência de um evento de seca, como que está ocorrendo agora, no Nordeste, aliás, para o Ceará é de 143 anos. Enquanto, para a região do Castanhão, onde as usinas estão localizadas, é de aproximadamente 208 anos. No site da ANA também consta uma informação pública que indica que a possibilidade de ocorrência de uma seca com a severidade igual à atual é de menos de 2%. Então, além de existir notória disponibilidade de recursos hídricos, ainda por cima, na região seria, aquela região seria beneficiada das obras de transposição do São Francisco, que até hoje não ocorreram. Então, chegamos à conclusão de que não seria razoável exigir dos empreendedores a realização de investimentos relevantes para a implantação de um sistema de redundância de captação de água, no caso de captação de água do mar, para uma situação absolutamente excepcional, como a gente está verificando hoje em dia. Ali tem uma foto apenas para mostrar como é que estava o reservatório em 2011 e como é que estava no final de 2015. O reservatório do Castanhão, onde as usinas captam água, ela tem aproximadamente 2 vezes, 2 vezes e meia o volume de água da Baía de Guanabara e 7 vezes o volume do Cantareira. Então, realmente, é bastante... não há como se... não há como se dizer que não há... que lá é uma região de notória escassez hídrica. Outro item que foi indicado na Nota Técnica, na 126, e que também é mencionado na 153, é de que o entendimento das empresas seria de que os recursos para novos investimentos deveriam vir necessariamente do poder público. Contradizendo essa alegação, nós indicamos na resposta da Nota Técnica uma série de investimentos que foram realizados por PCI e PCI-2, que mostram que, de forma alguma, os empreendedores contaram com o investimento do poder público. Pelo contrário, lideraram uma série de interações com os órgãos locais, realizaram investimentos de mais de 3 milhões de reais para permitir a comunicação da usina, contexto 5, do exame das águas, a fim de captar a água do Castanhão. Implementaram uma nova estação de tratamento de efluentes, que possibilita o reaproveitamento de 100% dos efluentes industriais, e estão submetendo o sistema de resfriamento das usinas a estresse de círculos de concentração. Enquanto os manuais indicam que deveria ser por torno de 3 vezes, já estamos fazendo mais de 10 vezes. O próximo item diz, especificamente, na aplicação da cláusula 7.1 dos contratos, e que não seria de repasse automático dos custos contratuais de supervenientes. Nós concordamos com isso. Não tem que ser automático. Mas, uma vez verificadas as condições objetivas para repasse de tributos em cargos de supervenientes, nós entendemos que é necessária, que ela se impõe por ser um direito do agente quando participa de um lelão e assina o contrato que tem essa cláusula. E essas condições quais são? A criação de um encargo legal, ou alteração de sua base de cálculo, ou aumento do ônus da parte com repercussão do equilíbrio contratual. Passando aqui para as conclusões, diretamente, o que se verifica é que, desde que as usinas entraram em operação comercial, elas despacharam na base o tempo todo, se chega a forma de mérito, fora da agenda de mérito, e isso, de certa forma, beneficiou a segurança energética do sistema interligado nacional, permitindo a redução da geração das usinas hidrelétricas na bacia do São Francisco. Então, foi usada a água do reservatório das usinas térmicas para exatamente preservar as águas das usinas hidrelétricas da região. Essa seca, ela é excepcional, sem dúvida, isso já é um fato, e também, de certa forma, nem previsível a época que as empresas participaram do leilão. Todas as medidas que estavam ao alcance dos empreendedores foram tomadas, inclusive investimentos, acionamento das autoridades competentes, desde 2015, no início de 2015, então, acho que tudo que estava ao alcance foi feito. E um ponto que é importante, o INS emitiu uma nota técnica que indica que, enquanto o reequilíbrio dos CCRs, o repasse, para as empresas traria um custo de 9 milhões de reais por mês, é o custo, basicamente, que essas empresas estão suportando, a substituição dessas usinas custaria em torno de 176 milhões de reais por mês. Ou seja, o consumidor passaria a pagar mais de 10 vezes o valor praticado pelas usinas. Além disso, a nota técnica indica que a indisponibilidade das usinas poderá levar ao esvaziamento de reservatórios das usinas de Sobradinho e Luz Gonzaga e poderá também determinar a perda da flexibilidade operativa para o suprimento da região nordeste. E os precedentes que nós trazemos também, que nós trouxemos, indica a exata adequação da aplicação da cláusula do contrato, seja por ICMS, aumento de ICMS, seja por causa de criação de uma taxa, como é o caso que está ali transcrito, independente do recurso ser usado para o setor elétrico. Quando tem aumento de ICMS, o valor que é repassado via CBU não é necessariamente usado. o ICMS, que o Estado elétrico não é usado em obras necessariamente ou em favor do setor elétrico. Então, reiteramos aqui, desculpe ter passado um pouco de tempo, reiteramos então o nosso pedido de que seja aplicado um novo CBU para as usinas em razão da cobrança do encargo emergencial. Obrigado. Convido agora a senhora Luísa Helena Machado, representante da EDP Energias de Pé-Sem, para fazer uso da palavra. em complemento que o Guilherme colocou, queria fazer outras considerações adicionais. Então, basicamente, na época do leilão, a autóiga de uso de água foi a alternativa considerada para resfriamento dos sistemas térmicos da usina. Outra alternativa implicaria em revisão inteiramente do projeto sobre viabilidade econômico-financeira, dado que, na época, havia disponibilidade, sim, de recursos a curto prazo, médio prazo, por meio da interligação com o Cassanhão, que de fato ocorreu, e a longo prazo por meio da transposição do Rio São Francisco, estava prevista para 2012 e ainda não ocorreu. está caracterizado uma situação excepcional, um período de extrema seca, que foi um evento imprevisível, que foge à gestão dos empreendedores e, na condição de produtores independentes de energia, a expressão por sua conta e risco não significa dizer que o produtor suportará todo e qualquer evento adverso que possa vir a ocorrer no prazo e vigência do seu ator autorizativo. Há limitações legais e contratuais que buscam garantir liberdade sim na condição do seu negócio, mas outros dispositivos que conferem grau de certeza e segurança em relação ao mesmo negócio. Se isso não fosse, comprometeria a atratividade de se empreender no país, assim como os custos, o preço seria exorbitante, o preço do empreendimento, da viabilidade dele. então nós entendemos que o equilíbrio de contratos é um exemplo que limita esses riscos adversos e excepcionais e se assim não fosse, como eu coloquei, o investimento não seria viável ou mesmo não seria feito. Sobre sensível às particularidades do setor elétrico e da necessidade de continuidade de geração das usinas, o Estado, depois de interagir com as autoridades do setor, criou um encargo hídrico emergencial para manter as usinas funcionando, na medida em que os recursos arrecadados estão sendo destinados às obras que aumentam a disponibilidade de água na região e também reservam o volume de água no Castanhão para as usinas. Então, esse repasse de custos beneficia sim o setor elétrico. O racional econômico que fundamenta a sua instituição seria a eficiência na alocação de bens escassos. Faz uso do bem quem está disposto a pagar mais. Foi a lógica que foi utilizada na época do racionamento também, que valorou os custos o consumo de energia ao custo de déficit. Além disso, essa própria agência preconiza que o CVU deve refletir a realidade operacional da usina. Então, uma condição temporável como essa crise íntrica impõe custos mais elevados para a continuidade da operação das usinas e por isso deveria ser reparado. A transferência de recursos para as obras relacionadas à disponibilização de oferta hídrica adicional na região, além de beneficiar o setor, como se verá adiante, também confere certa priorização à medida que o Estado necessita desses recursos para a conclusão dessas obras em benefício da situação operacional das usinas e do setor. Aqui, a gente comprova a situação excepcional que já foi colocada pelo Guilherme. Também o monitor a própria Agência Nacional de Águas atesta que trata-se de uma seca excepcional com probabilidade de ocorrência inferior a 2%, ou seja, totalmente imprevisível e que foge a gestão dos agentes. Sobre o benefício sistêmico da manutenção da operação das usinas, quanto aos custos, o acréscimo substancial do custo de operação de usinas despachadas fora da ordem de mérito na região nordeste, visto que os próximos recursos térmicos disponíveis seriam usinas mais caras a óleo combustível e óleo diesel, elevação de forma significativa do custo marginal da operação que elevará o custo dos CCRs de térmicas de CVU elevado, causando aumento da tarifa ao consumidor final, esse mesmo consumidor que deseja se poupar com o não repasse do encargo, ampliação dos dispêndios com encargos de serviços de sistema, então, conclui-se que o custo de substituição de geração do complexo do PCEM supera em mais de 10 vezes o custo do encargo instituído pelo governo do Ceará. Sobre os impactos na operação e atendimento energético, o próprio ONS atestou em análise da disponibilidade das usinas que foi revista e chegou-se à mesma conclusão que a indisponibilidade de geração das UTEs associada com a intermitência da geração eólica e a própria sazonalidade do recurso que deixa ser que passa a ser menor nos próximos meses poderá elevar o esgotamento dos recursos de geração térmica e de recebimento de energia da região nordeste e, além disso, poderá haver necessidade de utilização mais intensa dos estoques armazenados nas usinas da Bacia do Rio São Francisco, elevando o risco de esvaziamento do volume desses reservatórios além do comprometimento dos requisitos de atendimento a usos múltiplos de água da bacia e bem como a operação eletroenergética da região nordeste. sobre os precedentes da ANEL nós concluímos que eles conferem tratamento excepcional visando redução no custo de operação do sistema ou em decorrência da importância e relevância da continuidade da operação da usida que é o caso do Intel e, além disso, a gente destacou essa taxa de controle e monitoramento e fiscalização ambiental que foi instituída pelo estado do Rio de Janeiro e que obteve se parecer favorável da Procuradoria da ANEL para contemplar tal taxa nos preços dos contratos. A utilização intensa de água pelo despacho na base desde o início da operação comercial das usinas vem sendo despachadas ininterruptamente o que promoveu uma utilização mais intensa da água bruta do sistema da COGER do estado de Ceará em benefício da segurança energética do sistema interligado nacional permitindo a redução da geração das hidrelétricas da bacia do Rio de São Francisco preservação dos seus estoques armazenados e, além de contribuir com a modicidade tarifária a Javissa recebeu reduzido das usinas que são um dos recursos mais baratos da região. Então, concluindo, a seca é um evento comprovadamente caracterizado como excepcional. O custo de geração substituta supera em mais de 10 vezes o custo do encargo o que significa um benefício sistêmico e não só os empreendedores em repasse do encargo. A elevação do CMO determinará aumento expressivo do custo dos contratos das térmicas de alto CVU localizadas nesse mesmo submercado que vai onerar de sobremaneira a tarifa dos consumidores escritivos. Pode ser necessário reduzir o nível dos reservatórios do Rio São Francisco colocando em risco o abastecimento energético da região nordeste e a casos precedentes em que a ANEL e o próprio ministério aprovaram elevações no CVU ou repasse de custos adicionais por meio do encargo de serviços do sistema. É isso. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. Aqui no presente caso a requerente pleiteia a execução da cláusula do CCAR com a consequente revisão do CVU das usinas termoelétricas para incorporar o custo decorrente da cobrança do chamado encargo hídrico emergencial pelo Estado do Ceará e ao analisar a cláusula do CCAR a procuradoria apontou algumas premissas jurídicas a fim de subsidiar a deliberação por parte da diretoria. A primeira premissa é que a revisão do CVU não é automática e nem repreventa um direito subjetivo da requerente uma vez que a cláusula prevê que o custo e a receita poderão ser revistos para mais ou para menos e somente entrarão em vigor após homologação pela NEL. Outra premissa é que o objetivo da cláusula do CCAR é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato ou seja a cláusula autoriza a adequação da remuneração do contrato apenas quando a criação de novos tributos em cargos e contribuições provocarem uma repercussão no equilíbrio contratual. E aqui da mesma forma nem todo desequilíbrio contratual ensejará sua recomposição pois deve-se avaliar a responsabilidade e o comportamento do agente no caso concreto principalmente porque se trata de um produtor independente de energia que explora atividade econômica de geração por sua conta de risco e no caso em questão considerando as informações técnicas apresentadas pela SRG e pela SRM verifica-se que a requerente de alguma maneira poderia ter se precavido ou até mesmo evitado o problema relacionado ao abastecimento de água na região onde as usinas estão instaladas de fato na época da realização do leilão a configuração inicial do sistema de suprimento da usina térmica era baseada em um circuito de água proveniente do mar e um outro de água de reposição com previsão de fornecimento pela companhia de saneamento todavia a requerente optou por implantar um sistema de captação de água doce o que certamente ocorreu diante da avaliação de determinados riscos não sendo legítimo agora que o consumidor de energia arque com o risco que foi livremente assumido pelo empreendedor e da mesma forma com relação às manifestações da procuradoria em relação à criação da taxa ambiental o posicionamento da procuradoria é pela inconstitucionalidade de tais taxas tendo recomendado inclusive que as geradoras naqueles casos ingressassem com ações judiciais tentando obstar a cobrança dessas taxas a procuradoria inclusive recomendou a diretoria autorizou que a gente ingressasse como a micoscure nas ações de constitucionalidade que estão em curso no STF então portanto a procuradoria reitera o parecer 557 de 2016 opinando pela impossibilidade jurídica de revisão dos valores de CVU atribuídos às UTS P1001 e 2 nos respectivos contratos as empresas porto de PCM geração de energia se atleta titular da autógrafa UTE porto PCM 1 e PCM 2 geração de energia se atleta titular da autógrafa UTE PCM 2 ambas localizadas no complexo social portuário de PCM no município de São Gonçalo do Amarante estado do Ceará solicitaram cautelarmente a aplicação de novo valor de custo variável unitário para as citadas usinas a partir de outubro de 2016 e enquanto durar a cobrança do encargo hídrico emergencial trata-se de um novo encargo legal criado pelo decreto estadual 3.032.044 a ser cobrado mensalmente das indústrias termoelétricas com vigência de 1º de outubro de 2016 a 31 de agosto de 2017 que as empresas querem ver reconhecido em seu CVU uma vez que onera os custos variáveis das usinas alegam às empresas que sem o reconhecimento de novos custos não terão recursos para o pagamento de combustíveis e ou barra operação e manutenção não lhe restando outra alternativa senão paralisar a operação do complexo termoelétrico para tanto avocam a cláusula contratual de garantia do equilíbrio econômico financeiro em verbos ou seja casos sejam criados após a data de assinatura do contrato novos tributos encargos setoriais ou contribuições para fiscais e outros encargos legais ou modificada a base de cálculo e ou alíquotas dos atuais de forma a aumentar ou diminuir ônus das partes com repercussão no equilíbrio quanto atual a receita fixa o custo variável unitário de cada usina e consequentemente a receita de venda poderão ser adequados de modo a refletir tais alterações para mais ou para menos e entrarão em vigor após a homologação pela ANEL portanto o que se avalia aqui é a possibilidade da ANEL revisar a homologar um novo CVU para as UTS P101 e P102 diante do surgimento e cobrança pelo governo do estado será de um encargo legal incidente sobre o uso de recursos hídricos o principal argumento trazido pelas requerentes é que o CCAR prevê a revisão do CVU na hipótese de criação de novos encargos legais com repercussão no equilíbrio contratual inicialmente o fato motivador da demanda aqui avaliada foi a regulamentação pelo governo do estado do Ceará de uma tarifa de contingência pelo uso de recursos hídricos na forma de um cargo hídrico emergencial a ser cobrado das centrais termoelétricas em caráter transitório com o fim de garantir o fornecimento de água para os usos prioritários em atendimento a consulta formulada por minha assessoria à procuradoria numa avaliação de natureza jurídica do encargo hídrico emergencial manifestou-se da seguinte forma a jurisprudência predominante em nossos tribunais estabelece que a contraprestação pelo fornecimento de água tem a natureza de preço público ou tarifa e não de taxa ou tributo portanto pode ser fixada por decreto do poder executivo dispensando a figura da lei ordinária por outro lado a procuradoria sustenta que no seu entendimento e na jurisprudência do superior do Supremo Tribunal Federal no qual a ministra Ellen Grace firmou o entendimento que o fornecimento de água não está sujeito ou ao pagamento da taxa e sim de preço público ou tarifa sendo portanto regular sua majoração por decreto inexistindo a obrigatoriedade de publicação de lei ordinária para a procuradoria no entendimento firmado pelo STF a sobretarifa de fornecimento de água consiste num instrumento de política de preço no qual o Estado em tempo de escassez penaliza com a sobretarifa os usuários que ultrapassarem limites pré-estabelecidos do consumo com a finalidade de garantir a continuidade na prestação de serviços de fornecimento de água a toda a população trata-se portanto de um incentivo econômico para a redução da demanda assim ao ver da procuradoria o eventual deferimento do pleito das empresas requerentes pela ANEL poderia esvaziar o espírito e a finalidade pelo qual foi instituído o encargo pelo governo do Ceará se a mens legis o espírito da criação da regra do encargo foi justamente reduzir o consumo de água pelas termas elétricas sob pena de pagamento de uma sobretarifa não há sombra de dúvidas de que o reconhecimento deste custo pela ANEL em novos valores do CVU das termas elétricas deste consideraria tal desiderado avaliada a natureza jurídica do encargo resta analisar se a cláusula contratual de revisão dos valores de CVU ora suscitada pelas empresas requerente é aplicável ou não ao caso concreto vê-se com clareza que o objetivo daquela cláusula é equilíbrio econômico financeiro do contrato já que autoriza a adequação da remuneração apenas quando da criação de novos tributos em cargos setoriais contribuições paraficais e outros legais e provocar repercussão no citado equilíbrio entretanto é preciso ter em conta que todo o desequilíbrio ensejará a recompensação da equação econômico financeira do contrato já que toda atividade se submete a riscos delas inerente e nesse ponto recorro a definição do produtor independente de energia elétrica ou PIA modalidade que se enquadra se enquadra na energia PCI e PCI introduzida pelo artigo 11 da lei 9074 de 1995 artigo 11 considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda a parte ou da energia produzida por sua conta e risco essa definição não deixa dúvidas quanto ao destino de riscos envolvidos na produção de energia elétrica quando exercida por produtor independente assim passa a demonstrar que sendo o fornecimento de qualquer insumo necessário a produção de energia elétrica pelas centrais geradoras dentre elas água indispensável do ciclo de produção e refrigeração dos equipamentos de inteira responsabilidade do detentor da autorização para o PIA e não há que se falar em alteração do CVU a SRG atesta que consultando a documentação constante do processo solicitatório da UTE P1001 verificou que a configuração proposta do sistema de suplemento de água de água para a refrigeração da planta baseava-se em um circuito de água bruta proveniente da água do mar com 1650 metros por hora água em torno de 460 litros por segundo e o outro de água de reposição com previsão de fornecimento pela competência de saneamento em torno de 140 litros por segundo relata a SRG que a documentação encaminhada posteriormente pela EP a ANEL confirma o sistema de suprimento descrito acima portanto a decisão de alteração da fonte de água salgada por água doce foi tomada pelo empreendedor no decorrer da implantação dos empreendimentos decisão essa tomada como não poderia ser diferente por conta e risco do investidor corrobora com essa informação prestada pela recorrente que o pacote de benefícios proposto pelo governo do estado de Ceará para atrair empresas para o complexo industrial do Porto de P100 incluía o fornecimento contínuo de água para as plantas termoelétricas além disso ao considerar a possibilidade de implementação dessa usina numa região de notória escassez rígica sem um sistema autônomo de suprimento de água trouxe ao projeto riscos que julgo terem sido adequadamente equacionados no intuito de garantir a confiabilidade da produção de energia e cumprimento contratual sobre esses argumentos a procuradoria observa que traje benefícios deve ser interpretado como expectativa de direito isto é a possibilidade de se obter vantagens ainda não constituídas definidas ou consolidadas de tal forma que a opção pelo suprimento hídrico pela companhia de gestão de recursos hídricos do estado de ceará a coger foi livremente exercida pelas empresas requerentes e não houve qualquer interferência da administração pública neste sentido hora por ser inerente a sua atividade tais riscos se inserem na seara de responsabilidade do contrato do contratado que de antemão já sabe dos riscos que podem recair sobre a sua atividade e nesses termos considerou seus efeitos quando da realização de sua proposta ou quando da assinatura do contrato a opção pela captação d'água para as usinas foi de livre escolha das requerentes razão pela qual não poderiam denominar riscos extraordinários posteriores à implementação das usinas eventuais realizações adversas de risco que tinham pela natureza do negócio a obrigação de conhecer e de adotar as devidas medidas mitigatórias em outras palavras esta cláusula além de não assegurar o repasse automático de custos contratuais supervenientes não pode ser aplicada sem adequada caracterização do risco a quem se deve proteger caso haja uma realização adversa desse risco se por um lado o gerador não é responsável pela condição hidrológica no qual tem de operar muito menos responsabilidade tem um consumidor que contratou a entrega de energia sem qualquer ressalva quanto ao suprimento de água para os serviços auxiliares necessários para a operação de termo elétrico portanto uma vez demonstrado que a opção pelo modo de suprimento do hídrico para as centrais termo elétricas foi uma opção livremente exercida pelas recorrentes não encontra elementos regulatórios ou legais que autorize a inclusão do encargo hídrico emergencial no CVU das usinas quanto as manifestações contidas no documento considerações consultivas sobre a nota técnica 126 da SRG e SRMM a SRG emitiu posteriormente a nota técnica 153 de 15 dezembro de 2016 enfrentando adequadamente cada um dos pontos ali alencados a seguir destaco por oportuno pontos relevantes ali consignados além dos casos precedentes supostamente similares ao pleito apresentado pela recorrente a requerente alencou uma série de precedentes do setor e da ANEL e nesse caso específico nós vamos observar que nenhum dos precedentes de respeito a fornecimento de água todo envolve diretamente uma modificação de preço específico do combustível das usinas portanto a nota técnica esclarece primeiro os temas da cidade da nota técnica um outro tipo outro tópico apresentado na documentação complementar ao requerimento administrativo refere-se a uma série de processos que na visão das recorrentes possui de certa forma alguma similaridade ao pleito das UTEs porto IPC1 e 2 esses precedentes foram divididos em dois grupos casos deliberados no âmbito da ANEL e no Ministério de Minas e Energia esses últimos não serão aqui comentados por se tratar da esfera de competência do Ministério em linhas gerais os processos cuja revisão de SEVIO receber um parecer favorável pela Neorremede revisão de algum tributo que impacta diretamente no custo do combustível por exemplo a majoração das alíquotas de ICMS do combustível como nos casos da UTEs Daia Coena 2 Palmeira de Goiás Charvante Arunaan Global 1 Global 2 e Pernambuco 3 portanto combustível não se trata de preço público de água segundo usinas que não possuem mecanismo de atualização de serviço pré-definido como o caso da UTE Fortaleza usina pertencente ao programa prioritário termoelétrica que recebeu revisão do CVU por meio do espaço SRG Anel 2478-2015 decorrente do término da parcela compensatória que servia justamente a suportar as variações cambiais e intranuais que garantiriam a manutenção de um CVU constante ao longo do ano e o outro caso citado refere-se ao TER para da Ibra 4 que não tem CVU atrelado a CCR e foi autorizada a ter seu CVU realizado de acordo com o mesmo índice adotado de reajuste promovido em seu combustível e terceiro a utilização de combustível alternativo em condições excepcionais com o objetivo de reduzir o custo de operação do sistema da UTE Termo Ceará 4 a adoção de valores de CVU segmentados motivados por razão elétrica e em casos que essa condição especial resulta em redução de custo de operação do sistema no caso a UTE Aureliano Chaves Fernando Gasparian Romulo Almeida Governador Léo Brizora Luiz Carlos Prestes Igarapé Santa Cruz e Norte Fluminense e quinto a combinação de uma ou mais condições acima como no caso da UTE Figueira portanto percebam que não tem nenhuma correlação com o fornecimento de água tudo relativo a alteração de preço de combustível também foram mencionados alguns casos específicos como as térmicas a carvão da Tractibel que além do reajuste anual do combustível foi acatada a alteração de outras parcelas referente ao custo de operação e manutenção consumo específico e combustível secundário a argumentação foi justificada no sentido de se compensar as perdas de eficiência a UTE Araucária também se trata de uma usina sem mecanismo de autorização do CVU pré-definido como não possui contrato no ambiente regulado foi acatada de forma excepcional para os anos 2014 e 2015 a incorporação de custos fixos no CVU da usina pleito rejeitado pela ANEL para o ano 2016 conforme o despacho 3.956 de 2015 que subeteu o caso para o CMSR a instituição de taxa de controle de monitoramento de fiscalização ambiental de atividade geração entre emissão ou distribuição de energia elétrica caso não deliberado encontro-se em discussão judicial em síntese todos os precedentes decididos pela ANEL e relatados pela recorrente referem-se à utilização do combustível necessário para a operação da planta sem qualquer possibilidade de o CVU majorado terem sido precificados em outra rubrica que não o CVU alguns casos inclusive referentes a CVUs de termoelétricas contratadas anteriormente na publicação da lei 10.848 de 2004 em regime de contratação absolutamente distinto das UTRs PCI-1 e PCI-2 no caso contratação por quantidade e que não dispõe de qualquer mecanismo de reajustamento periódico do CVU da análise efetuada ratifica-se o entendimento das notas técnicas de 126 de 2016 da SRM 153 e SRG de 4 de 11.16 e 12.16 respectivamente ou seja não há elementos suficientes que justifiquem a alteração do CVU da usina termoelétrica PCI-1 e PCI-2 motivado pela cobrança mensal do encargo hídrico emergencial pelo governo do estado de Ceará apesar das considerações colocadas cerca da situação hidrológica vivenciada na região de Fortaleza o que não nos cabe confirmar o fato é que o CVU não é um instrumento adequado para transferir recursos para a realização de obras acessórias por exemplo relacionada à disponibilização de infraestrutura hídrica de suprimento das termoelétricas por fim observe que em diversos momentos este colegiado deliberou sobre pleitos trazidos por agentes submetidos a custos extraordinários e difíceis de absorção a posição da ANEL foi de sempre assegurar a neutralidade do consumidor e nesse sentido apresento como alternativas ao pleito solicitado dois caminhos que eu julgo que poderiam ser explorados pelos agentes o primeiro os requerentes poderiam antecipar receita para a companhia de gestão de recursos hídricos do estado de Ceará fazer frente aos investimentos necessários para a garantia da continuidade da prestação de serviço público a toda a população e tal antecipação seria objeto de desconto em futuras faturas de consumo ou em redução de reajustes contratuais previstos e a segunda alternativa seria a assunção pelos consumidores dos custos extraordinários decorrentes do pagamento do encargo hídrico em forma de empréstimo ao recorrente o qual seria futuramente devolvido respeitando a necessária neutralidade do consumidor da transição portanto entendemos que na nossa avaliação não existe espaço para transferir automaticamente os custos incorridos pelo encargo para a CVU e consequentemente para o consumidor até porque essa não é a prática da agência nos processos que foram deliberados anteriormente mas apresentamos a oportunidade de se escolher na nossa avaliação duas alternativas uma é o empréstimo direto da companhia e recursos do Estado do Ceará consequentemente é uma negociação bilateral entre o agente e a COGÉ e o outro é uma possibilidade de se fazer um empréstimo pelo consumidor com devolução a posterior eu também gostaria de fazer algumas considerações acerca da sustentação oral das duas sustentações oral evidentemente que ficou muito claro a opção na avaliação de risco pelo empreendedor na época existia no projeto cadastrado na época a opção de fazer a captação no mar evidentemente com aquela oferta pelo governo do Estado deve ter sido feita a avaliação técnica econômica e de risco associada pelo empreendedor que fez a opção de fazer a utilização de recursos pelo fornecimento de água pelo governo do Estado evidentemente se a gente for fazer uma avaliação de risco o custo atual de uma captação no mar hoje está na faixa de 300 milhões de reais pelo menos é o número que foram colocados e há um encargo aqui de 90 milhões quer dizer quem se faz fazer uma análise de risco entendendo que a recorrência é naquele período que nós colocamos aqui 128 em algumas situações do 108 e pagar 90 milhões vis-à-vis 300 milhões acho que a avaliação foi uma avaliação correta quer dizer é um risco baixo mas mesmo assim quando ele vinha incorrer no lugar de investir 300 milhões eu estou pagando o encargo de 90 milhões parece que se essa foi feita a avaliação foi feita dessa forma foi uma avaliação correta com relação a utilização de que a a operação da usina faz digamos assim uma preservação de reservatórios de hidrelétricos isso faz parte do planejamento é para isso mesmo é para isso que as usinas são contratadas elas são contratadas perfeitamente no momento que elas são solicitadas a operar o objetivo é preservar o reservatório isso não tem nenhuma novidade que faz parte do planejamento e com relação àquela alegação de que o fato de que essas usinas ao serem desligadas se geram a necessidade de fazer uma operação de uma usina de maior custo com base numa nota do INS essa nota do INS também nós temos uma avaliação feita pela SRG que tem uma avaliação completamente diferente da avaliação do INS o INS parte de uma determinada premissa que a premissa que nós partimos são premissas diferentes da que o INS digamos assim analisou e na nossa avaliação feita pela SRG no caso específico de legamento das usinas a diferença que nós estamos encontrando aqui percentual no sistema sudeste e centroeste dá 2,54% a diferença no sul dá 1,97% a diferença no nordeste dá 4,57% e a diferença no sistema norte 4,7% quer dizer se eu tiver que então não é uma situação direta na hora que eu desligo aquela vou ter que usar agora usinas com um CV o maior consequentemente o consumidor vai pagar essa informação não é uma informação correta portanto tem uma nota técnica do INS que foi feita com determinadas premissas e nós também temos nota técnica nossa avaliação evidentemente preliminar que precisa caso seja necessário fazer um gotejamento para verificar onde é que se encontra a verdade absoluta portanto acho que o nosso funcionamento é no sentido de que dado que o consumidor não participou da decisão dado que nós não temos nenhum precedente na agência de alteração de preço de água exceto variações de combustível a nossa proposta é conhecer do requerimento administrativo com pedido de mida cautelar interposto pela empresa porto IP100 geração de energia SA com vista da alteração do custo variável unitário civil da unidade termoelétrica em decorrência da cobrança mensal de encargo e do que emergencial para no mérito negado aprovimento é o voto em discussão eu tenho alguns comentários bem primeiro eu vou meter aqui a característica jurídica do que foi feito eu entendo que a procuradoria fez uma a primeira parte da análise está adequada o que foi feito lá teve uma lei estadual a lei 16.103 e ela criou uma tarifa ela cria uma o que ele chama de tarifa de escassez então ela é um considerado uma sobre uma sobre a tarifação a natureza jurídica do que foi feito no estado profissão do estado do Ceará natureza de preço o encargo que vem por decreto embora tenha o nome de encargo na verdade ele está detalhando como é que vai ser calculada essa sobre tarifa que é o que está definido em lei então ali não consegue o enquadramento automático na cláusula contratual quer dizer não é exatamente a mesma coisa que a gente está falando agora eu acho que aí tem uma análise equivocada no segundo ponto do parecer que foi até destacado pelo relator que ele até fala que não haveria sombra de dúvida que se a gente atuasse no CVU estaria indo contra o objetivo da norma que é reduzir o consumo bem o consumo é despachado a térmica não decido se vai gerar ou não ele é despachado com base no CVU então se o CVU ficar baixo a gente vai consumir mais água aí sim estaria indo contra o espírito da lei se o CVU subir eventualmente a gente vai poder optar por outras fontes energéticas e talvez até reduzir o que não é automático porque depende das como disse o diretor depende de uma série de conjunturas que a gente não sabe se a diferença entre esse CVU vai de fato despachar outra térmica ou não agora me parece que em relação a se isso gera ou não desequilíbrio me parece que aqui a gente tem alguns elementos que permitem dar pelo menos no caso da análise de cautelar que foi o pedido eu acho que tem uma fumaça do bom direito aqui eu acho que foi uma atuação quando a gente divide os riscos o risco está definido assim aquilo que é de mercado variações de flotações de mercado no custo do CVU e que conforme a metodologia envolve combustível mas envolve os demais custos variáveis também e também a água está lá então se isso é variação de mercado o risco é do consumidor mas e se for um ato do príncipe aqui é uma lei e o relator ele sugere que poderia ter havido uma negociação com a companhia me parece que não a lei diz o que tem que ser feito não tem como negociar as duas opções eu acho que não teriam como ser acatadas pelas empresas então há um fato do príncipe que onera um custo variável importante e que me parece que gera 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 desequilíbrio lamentavelmente eu não não tenho aqui a profundidade do relator que olhou tudo mas me parece que se fosse para analisar o pedido que eles querem quer dizer olha cautelamente me dá essa variação até a gente ver isso daí porque me parece que há fumaça com direito me parece que há perigo imora eu acho que há elementos suficientes para a gente ver se essa taxa se esse encargo ele pode se apresentar como um risco de área ordinária ou de extraordinária lembro que ele é temporário ele vai vigir por um pouco por pouco tempo está com a vigência em princípio toda outra discussão sobre se o recurso vai ou não vai para o setor elétrico para mim é irrelevante aqui é o seguinte tem uma briga entre poderes públicos e tem um agente privado no meio ele tem condições de brigar ele tem condições de se defender ele pode ir contra uma lei a gente pode tentar entrar como na justiça como inclusive tentar ver se isso é pertinente nesse caso não é aquela taxa ambiental eu acho que não teria acho que o estado tem prerrogativa de cobrar essa tarifa então ele não tem muito o que fazer que a não ser pagar eu entendo Reiv divergente de você eu acho que pelo menos para uma cautelar enquanto aprofundar isso tem elementos suficientes depois eventualmente se a gente decidir que não aí vê como é que modula para devolver isso mas me parece que a gente correr o risco de perder essas usinas nessas condições eu acho que tem elementos suficientes para cautelar primeiro nós discordamos nesse ponto primeiro porque nós apresentamos alternativas que não seria passar diretamente para o consumidor e é evidente que todas as alternativas que nós apresentamos ela tem como intuito evidentemente preservar a saúde financeira do empreendedor por isso é que nós simplesmente não negamos nós apresentamos alternativas segundo nós não temos nenhum precedente na agência até porque só para lhe dar a ideia do potencial de risco da nossa decisão nós estamos aqui com um complexo de usinas com mil megawatts instalados nós temos 10 mil megawatts instalados de térmica no país e a situação de escassez de recursos hídricos é no país como um todo então significa dizer que a partir do momento que um decreto é emitido por qualquer governo estadual ensejará automaticamente a passar esses custos para o consumidor essa é a nossa preocupação preocupação nessa e preocupação de que nos antecederam por isso que nós não temos nenhum precedente na agência no sentido de acatar recursos aumentos de tarifas de água e repassar automaticamente para o consumidor não deixamos o processo fechado concluímos com duas alternativas que nós entendemos ser viável e com relação a esse encargo ele não se aplica no caso de usinas termoelétricas inclusive é uma coisa específica porque os demais complexos do complexo de estradas os demais indústrias esse decreto é específico para essa usina ele tem uma ligação dirigida para essa usina porque evidentemente que se tratando de um decreto estadual ele poderia ser de caráter geral todos aqueles que tiveram ultrapassar um determinado consumo vai pagar um determinado encargo não ele é específico ele é dirigido para essa usina e ele não se aplica pelo seguinte porque quando veja o nosso exemplo de bandeiras você estabeleceu um valor universal a partir de um determinado consumo se você supera aquele valor daquele consumo você tem uma sobretaxa essa sobretaxa universal permite ao consumidor gerenciar eu pago 100 reais de conta de fatura de energia se por acaso isso passar para 120 eu tenho como administrar eu tenho que gerenciar se eu quiser pagar o 120 eu me submeto ao 120 mas se eu quiser gerenciar a minha demanda no sentido de minha decal o meu sem estaria mantido aqui é diferente quer dizer não existe nesse decreto no caso específico da terra nenhum incentivo a redução pelo contorno existe um incentivo arrecadatório portanto é diferente então diante dessas alternativas que foram apresentadas a nossa preocupação foi primeiro do ponto de vista legal com a avaliação inclusive da nossa procuradoria não se aplica automaticamente segundo nós não temos nenhum precedente na ANEL de casos específicos isso aqui e terceiro entendendo e também preocupado com equilíbrio econômico financeiro e faz parte da nossa missão agente governo e consumidor nós fizemos uma opção de assegurar que o consumidor não vai pagar essa conta até porque ele não deu o calvo ele é um elemento passivo nesse processo e ao mesmo tempo dá duas oportunidades duas alternativas é possível numa negociação bilateral entre o agente e a companhia de recursos do estado de Ceará fazer uma antecipação de receita e consequentemente tirar das faturas futuras é possível até fiz uma reunião com o secretário de recursos e coloquei na mesa essa proposta e a segunda alternativa que nós também temos precedente até com a própria Eneva é no sentido de o consumidor faria o empréstimo e isso seria pago ao longo de um determinado período a ser renegociado e a ser discutido portanto nós não estamos criando não estamos fechando a porta nós estamos dando alternativa agora alternativa com o princípio básico que rege essa agência não onerar o consumidor naquilo que ele é um elemento passivo não deu causa também tem alguns comentários eu de fato não é uma questão simples eu acho que tem assim duas dimensões importantes a primeira eu diria assim a legitimidade da cobrança desse encargo com o desenho que foi estabelecido para a cobrança o desenho foi claramente uma forma de resolver o problema que certamente ele existe não estou diminuindo a importância do problema que tem que o estado busca resolver mas o endereçamento do custo para o consumidor esse princípio não pode ser e aí eu concordo plenamente com o Reive que toda a cadeia aliás é o princípio do próprio contrato o mesmo contrato que certamente deve ter o propósito de assegurar a estabilidade o equilíbrio da relação para o agente também tem a outra parte que é do consumidor e aí entra de fato um papel importante da agência que é pontuar sua decisão no que equilibra melhor esses legítimos interesses envolvidos aí esse papel como o Reive colocou certamente aqui se abríssemos uma audiência pública ela pudesse ser efetiva nós deveríamos ouvir todas as partes envolvidas e muito provavelmente o consumidor diria alguma coisa que de alguma maneira o papel da ANEL também visa buscar o equilíbrio na relação não estou aqui advogando que a ANEL tem aqui que ficar defendendo os interesses do consumidor é manutenção do equilíbrio e das clausas contratuais que para que serve o contrato exatamente para isso o Reive comentou e está na nota técnica que certamente lá no processo de licitação o projeto original se tivesse sido imaginado vamos dizer assim ou tivesse considerado ainda que fosse pouco provável pelo que foi inclusive colocado na sustentação oral a 2% de probabilidade de chegar a um ponto desse bem mas se tivesse um projeto um pouco mais caro ou até muito mais caro que seja de buscar por exemplo a água do mar que é uma das alternativas que foi considerada no projeto custaria um pouco mais seria uma competição nesse patamar agora as escolhas na época realmente envolvem um risco agora de quem é o risco é do agente é do consumidor aí eu acho que a primeira parte voltando que eu estava falando acho que o doutor Marcelo fez aí as considerações mas eu eu tenho algumas dúvidas assim jurídicas que eu vou nesse aspecto jurídico a procuradoria aliás está aqui exatamente para fazer a análise da dimensão jurídica e nos dar o suporte vamos dizer assim jurídico a nossa decisão mas a minha compreensão doutor Marcelo que desvirtua um pouco esse conceito no meu modo de ver que está por trás daquela cláusula do contrato de concessão é que aqui foi uma cobrança dirigida que não foi um posto uma cobrança para o uso da água para todo o segmento que usa daquela mesma água aqui foi uma sobretaxa para aquele consumidor e pelo que eu entendi é um preço público administrado a exemplo do que é a energia elétrica só que energia elétrica quem define é anel por delegação legal no processo tarifário lá é uma água que se houvesse aí eu concordo com o Reive eu acho que o Tiago colocou uma outra dimensão pelo que eu entendi mas quando o Reive comentou que não havia aqui no entendimento dele uma sinalização de reduzir de economizar na água é quando ele pudesse colocar uma sobretaxa se ultrapassasse um determinado nível de consumo para todos os usuários mas não foi isso eu também fiquei com a clara compreensão que aqui tem um endereçamento arrecadatório não estou dizendo que não é legítimo o uso do recurso estou só fazendo uma avaliação da característica da cobrança e de fato a preocupação e aí em termos do princípio se assemelha aos outros casos que o próprio procurador colocou quer dizer quem é beneficiado com essa maior arrecadação se tiver a comodidade de que isso será repassado para o consumidor que não tem a possibilidade de reagir sendo prático em relação a isso o risco até pelas precárias condições econômico-financeira que os estados municípios a própria União tem certamente vai ser uma avalanche de cobrança nessa direção bem essa questão que o Reive colocou portanto assim eu fico com sérias dúvidas se da forma como esse processo se desenhou foi cobrado é claro que sob o ponto de vista administrativo eu estou entendendo que a empresa tem realmente grandes limitações ela é uma vamos dizer assim ela acaba tendo que lidar com as consequências da cobrança mas tem meios para ela se entender que não é legítimo questionar essa questão está certo então eu acho que tem portanto essas duas questões primeiro a cobrança da forma como foi feita é legítima caracteriza como um encargo um tributo que enquadra no dispositivo contratual e eu em princípio entendo que não na linha que a procuradoria colocou porque aqui de novo é uma sobretaxa de uma cobrança que já foi objeto de uma outorga lá atrás então se é uma razão de escassez deveria ser uma cobrança que atingisse todos os usuários daquela água na minha compreensão e o outro ok então tem legitimidade para colocar e repassar para o consumidor bem se vencer a primeira etapa que eu não estou vendo como vencer aí precisaria aprofundar adentrar com mais profundidade se isso é capaz pelo que alego a gente sim mas eu digo nós temos que mais do que nos convencer temos que demonstrar e sustentar de que isso é capaz de desequilibrar o contrato eu também não concordo com essa argumentação de que ou é isso ou é um custo maior para o consumidor esse argumento não vale se esse não é legítimo nem é esse não é legítimo agora se o outro eventualmente é legítimo será aquele que vai ser repassado para o consumidor então esse argumento é um argumento de comodidade para justificar um repasse que aparentemente não tem legitimidade então essa o Reivo também comentou com que eu concordo é claro que os benefícios da térmica para o sistema ninguém nega aliás foi para isso que ela foi contratada então está correto isso aí é evidente que o agente tem dentro da condição contratual a possibilidade até de não responder ao comando de despachar a térmica e tem lá as consequências que ele arca com isso isso é claramente contratual e eu também acho relevante essa ressalva que o doutor Reivo fez que essa análise preliminar que foi feita das consequências de uma eventual restrição dessa térmica eu também tenho sérias dúvidas se ela é dessa dimensão que foi colocada isso certamente será aprofundada e detalhada um pouco mais à frente então eu só queria concluindo aqui escalante voltar o ponto assim essa condição de ser uma cobrança direcionada personalizada para esse agente isso não descaracteriza essa questão digamos assim da ideia de ser um encargo um tributo que possa ser enquadrado naquela exposição contratual acho que sim isso agrava a situação eu diria a nossa lógica é o seguinte a gente reconhece a situação de escassez e reconhece a competência legislativa do estado para instituir essa sobretaxa porque em situação de escassez a água tem que ser usada prioritariamente para o consumo humano então a partir do momento que você permite que a usina térmica repasse essa sobretaxa para o consumidor não vai existir mais um estímulo econômico para que ela reduza essa demanda pela água então você esvazia o próprio sentido desse encargo e participando de reuniões também que o doutor foi informado não está no processo que existem outros empreendimentos siderúrgicos que demandam de água no estado mas que não sobem em qualquer tipo de restrição então isso aí pode caracterizar uma falta de seletividade desse encargo e como foi colocado na tribuna já que o encargo representa oito vezes mais talvez ele tenha uma característica até de confisco oito vezes é para realmente não consumir água ou então tem uma característica de arrecadação só que a gente não entrou a gente reconheceu do ponto de vista geral que o estado pode fazer sobretaxa agora desculpa Tiago só concluindo muito rapidamente então eu só queria ressaltar o que o Reiv colocou na minha compreensão só para concluir o raciocínio Tiago aqui nós não estamos tratando da cautelar nós já estamos analisando o mérito então aqui já é uma análise que apesar do pedido de cautelar mas houve uma análise detalhada e aprofundada então nós estaremos definindo sobre a questão do mérito e ele sinalizou eu acho que não está na decisão a decisão está endereçada de maneira clara de negar o pleito mas alternativas que a depender do interesse do agente pode ser usada quer dizer a primeira evidentemente a ANEL não tem envolvimento na questão mas nós sinalizamos como ele falou para a própria autoridade estadual e a outra em havendo um pleito evidentemente nós vamos analisar claro que aqui nós não estamos já de pronto autorizando mas sinalizando e até aí sim você diz de um precedente que é uma linha de tentar também ser parte da solução do problema que de fato não foi o agente que criou o problema isso é sabido ele está numa situação que não é certamente confortável nessa relação mas tentando também mapear e certamente outras alternativas pode eventualmente surgirem nós estamos dizendo eu acho que o que o rei está encaminhando é tem um princípio básico não é repassar para o consumidor desculpa em relação a lei ela estabelece essa tarifa de contingência que vai ser cobrada pela companhia para todos os usuários exceto agricultura familiar e pequenos produtores rurais a tarifa a ser cobrada vai ser sugerida pelo conselho estadual e aprovada pelo governo por meio de decreto então tem uma lei que estabeleceu isso e esse decreto é a sugestão para as termoelétricas por isso que é específico então eventualmente pode vir os decretos para os demais consumidores agora o que me parece que a gente poderia tentar questionar o decreto é que a lei estabelece que a cobrança vai ser por faixa específica de consumo nas categorias que se publicam uma progressão como o diretor falou por que não se fez assim no caso da termoelétrica o decreto travou lá uma taxa que eu acho que tem características de 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 arrecadação de confisco agora para mim isso se o estado tivesse feito isso vice-cms é a mesma coisa era confisco e arrecadação só que aí eu acho que não conseguia deixar tão não existiria a classe consumidor termoelétrica seria a classe industrial mas aí ele optou por isso a minha dúvida é o seguinte ele tendo legitimidade para isso me parece fato do príncipe agora só para esclarecer quando eu falei em dar a cautelar é claro que seria a cautelar associada a um pedido de vista meu porque a gente está discutindo mérito não vou pedir aqui a fazer a delicadeza de pedir para o REVE voltar a trabalhar o trabalho seria de outro gabinete eu não sei nem se isso é possível votar em pedir vista e dar cautelar eu não sei se é possível Tiago você tem razão mas em nenhum momento nós estamos discutindo a legalidade do decreto é evidentemente que o decreto tem na sua natureza o que nós estamos simplesmente analisando é que olha tendo em vista que existe esse encargo e esse encargo vai onerar de certa forma o agente entendendo que isso foi uma decisão estratégica do agente mas deixando de lado isso aí essa decisão já foi tomada essa avaliação já foi feita e pela avaliação rápida que eu fiz aqui de custo-benefício você trocar 300 milhões por 90 naquele periodicidade aí de recorrência das secas foi um bom negócio certo? então a princípio foi um bom negócio nossa avaliação mas deixando de lado isso até porque isso foi uma decisão há 10 anos atrás possivelmente o que nós estamos dizendo é o seguinte olha se existe um desequilíbrio financeiro e quando nós recebemos o agente ele realmente mostra que não suporta esse custo adicional é por isso que nós numa visão assim de construir alternativa de solução isso não existe alternativa de solução agora a primeira alternativa de solução é a premissa que nós precisamos para actuar o consumidor está fora está neutro nisso aí se a gente consegue para actuar que o consumidor está fora a gente começa a discutir a evoluir na negociação até porque se por acaso a gente entender que é o consumidor que tem que pagar aí é uma coisa automática e nesse momento a gente discorda dessa postura olha se o consumidor está fora colocamos duas o doutor geral falou pode dizer que a criatividade de uma discussão posterior pode chegar a novas alternativas desde que preservando a premissa anterior então portanto nós não estamos questionando o decreto nós estamos preservando os precedentes anteriores das decisões dessa diretoria dessa agência nós estamos preocupados dadas as condições econômicas financeiras dos estados dadas as questões hídricas que o país sofre como um todo dado um potencial de 10 mil negócios instalados nós estamos falando de mil se nós vamos fazer uma regra linear se nós estamos hoje discutindo 90 milhões de reais para uma potência instalada de mil se eu fizer uma métrica simples nós estamos aí plantando possivelmente um problema de um bilhão a ser impotencial a ser repassado para o consumidor por isso que a nossa preocupação numa decisão todos nós diretores temos a preocupação é decidir naquilo que nós temos convicção mas ao mesmo tempo preservar as decisões anteriores que foram tomadas pela agência então essa é a forma como nós estamos encaminhando esse processo Leif, só mais um comentário na linha do que você também já abordou e eu também concordo assim, eu acho que o que é mais importante na minha compreensão nesse encaminhamento é a questão do princípio porque nós não podemos raciocinar para decidir em termos do valor porque certamente é esse horizonte que o decreto estabelece poderá ser alterado e pode ser ampliado e como você falou outros empreendimentos potencialmente pode ter um problema similar a esse então para mim o mais importante realmente é tentar esclarecer de maneira bastante questionável o princípio a motivação a sustentação para o encaminhamento porque realmente fazer as escolhas em termos de valor é uma coisa que nós não temos controle absolutamente nenhum aí esse mesmo uma situação pode ser ampliado para outras térmicas o valor pode ser ao invés de oito vezes dez vezes o prazo pode ser além de agosto então é claro que para o agente o valor é algo muito importante e para nós nós não desconhecemos mas a razão de decidir é muito mais pelo conceito do que pelo valor envolvido ok então em votação eu voto por dar provimento ao pedido do agente eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por maioria vencido o voto do diretor Thiago por conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela empresa Porto do P100 geração de energia SA e P100 geração de energia SA P100 com vistas a alteração do custo variável unitário CV1 das unidades termoelétricas P1001 e 2 em decorrência da cobrança mensal do encargo hídrico emergencial para no mérito negar-lhe provimento deixando claro que ainda que não esteja na decisão que o encaminhamento que propôs o relator de estar aberto a analisar alternativa evidentemente temos aqui toda a abertura para isso próximo vídeo próximo vídeo tchau 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 tchau